Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma Pontes aqui na área, mano, chegando para trazer mais um videozão E hoje não vai ser de Free Fire, cara, hoje é de GTA, porque no GTA, mano, deixa eu sair aqui do meu Submarino primeiro O GTA ele atualizou, cara, e veio com uma novidade muito bacana, que agora é a nova skin, uma nova roupa, um novo pacote Uma nova roupitia de pirata para você estar usando, cara, e eu vou estar mostrando para vocês onde que vocês vão encontrar A primeira roupinha de hoje, dia, deixa eu ver que dia que é hoje mesmo, mano, dia 26 de agosto, cara, tá? Então a gente vai sair aqui, eu não vou sair agora não, mano, eu vou voltar aqui, eu vou pegar meu helicóptero, mano Eu vou sair de helicóptero, vamos lá, pegando a sua copa, então, cara, eu vou mostrar para vocês onde que vocês vão encontrar Na data de hoje, o primeiro, não sei se amanhã vai estar no mesmo local, tá? Mas porque disse que vai mudar, né, direto, vai estar mudando tanto o primeiro dia vai ter num lugar, no segundo dia no outro E depois eu não sei se vai ficar circulando os dias, tá? Mas eu sempre vou estar trazendo aqui, atualizou Quando atualizar o GTA, eu já vou trazer aqui para vocês e a gente já vai se dirigir para lá Se você quiser assistir até o final aí, mano, eu aconselho muito você assistir até o final para você saber certinho Onde é que está, se você não assistir tudo, mano, mas pelo menos dá essa moral aí e já deixa aquele likezão maroto, beleza? Tá por aqui, nessa região bem aqui, onde eu marquei e já estou indo para lá, beleza? Você está atender aqui, ó, vamos lá É, é, se você tiver a opressa, você vai com ela, se você não tiver, você pode pegar um carro do NPC e ir para lá Lembrando que quando você juntar os sete baús, mano, vai estar liberando para você Uma roupa, um skin, um pacote novo e uma skin totalmente exclusiva, tá? Para você ver quantos faltam, caso você já tiver começado a juntar, quando você estiver assistindo esse vídeo E saber quantos que você já pegou e quantos ainda faltam, mano Basta você ir aqui no seu menu de interação, você vem aqui embaixo, aqui, ó É, deixa eu achar aqui onde é que está, cadê, 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 cadê Objetivos, nós temos aqui esses objetivos diários, né, aqui, ó Jogar manobras de sério e tal, tal Mas também tem outro aqui, deixa eu achar onde é que está o outro É, destacar jogador, bota o foco, moto de suicídio, ativar GPS, objetivos, inventário E inventário, você vai aqui embaixo, aqui, e aqui você vai achar o colecionáveis diários, tá? Pacotes escondidos tem 10, tá? Que é esse que a gente vai tentar achar um agora, tá? Então vamos lá Vamos atrás dele, ó Lá onde eu marquei é onde possivelmente vai estar o de hoje, do dia 26 Então a gente vai indo para lá Se você quiser já deixar aquele likezão para fortalecer o vídeo Mais uma vez já te convido você a deixar o like Se você não for inscrito, já se inscreve aí no canal Ativa a notificação para você não perder o próximo vídeo A gente vai estar trazendo aí as próximas localizações, tá? Sempre a gente vai estar atualizando aqui A partir das 4 horas da manhã, quando zerar o dia, né, dentro do game A gente vai estar trazendo a partir da meia-noite, mano Não sei qual horário que vai estar zerando Mas zerando ele a gente já vai estar trazendo aqui, beleza? É por aqui assim, deixa eu só verificar se é aqui Deixa eu ver se é aqui mesmo certinho, ó Bem por aqui, deixa eu ver, não é aqui, ó Acho que vai ser ali para trás, cara Vamos lá para trás, acho que eu passei muito do local, mano A gente vai poder visualizar, ele é visível, né, o barco É um barco de madeira Onde a gente vai estar pegando o primeiro colecionável do dia Vamos ver, eu acho que eu passei demais do local, cara É próximo a uma pedra dessas aqui, tá? Eu não sei se é essa aqui Deixa eu passar aqui devagarzinho aqui, olhando aqui Aqui, achamos ele, ó, tá bem aqui Mas fica mais fácil ainda se você localizar por essa placa aqui Você tá vendo essa placa ali, ó Então aquela placa ali é o melhor ponto de referência para vocês verem, tá? Eu sou um péssimo piloto de helicóptero, cara Então vai descontando aí, ó Nessa placa aqui, ó Essa placa aqui você já tem uma noção, tá vendo ali, ó É o Raton Canyon, tá? Aí você desce aqui, se você vier de carro, você pode se jogar aqui Vale lembrar também que bem aqui, ó, nesse ponto aqui É onde tem um carro raro, tá? Aqui você encontra uma Kombi rara, tá? Às vezes você acha um bug, às vezes você acha muito carro raro Bem nesse pontinho ali atrás Passou ali, você caiu ali, ó, você vem por aqui, ó Se você vir de helicóptero é bem mais fácil Se você vier também de opresso também vai ser mais rápido Mas também dá de vir de carro, mano, tá? Chegou aqui, ó É aqui nessa pedra aqui, ó Tá ali já o baú, ó Esse é o primeiro colecionável Opa, que eu bati a helice ali, ó Pronto, vou descer aqui E já vou estar coletando aqui o meu primeiro baú Ó, aqui ele aqui, ó Tá caidinho ali, ó Lá, ó Na moral, na moral, na moral Ali está o nosso primeiro baú Aqui, tá? Eles sempre vão estar próximo dos barquinhos, tá? Aqui é um barquinho quebrado E aqui, quando você estiver passando aqui perto Ele vai começar a buzinar, tá? Deixa eu ver se ele vai fazer barulhinho Pera Vamos ver se ele vai fazer barulhinho Pera aí Ele faz uma buzinadinha, cara Não fez Pera aí Não faz mais não, mano Isso eu fiz só na hora que logo quando eu cheguei Ele fez um barulhinho Mas depois parou Então é aqui, cara Chegou aqui, ó Só você passar aqui em cima E, pá Aqui você já coleta ele Cadê? Ué, por que não está coletando, mano? Ué Não quer coletar Ah, aqui, ó E para coletar o baú do tesouro Agora que apareceu Tem que interagir com ele, cara Eu achei que era só Passar em cima Mas não, tem que interagir Apertou E aqui, ó Naufrágio descoberto Completamos aqui o primeiro Aqui em cima está escrito, ó Colete todos Lá em cima está escrito, ó Colete todos os farrapos de traje Encontrados dentro de baú Do naufrágio Ao redor de Los Santos Para ganhar uma recompensa única Você pode acompanhar os naufrágios Descobertos diariamente Na seção Inventário No menu de interação, beleza? Então diariamente Na seção Você vai estar encontrando Basta você entrar aqui, ó Inventário E você vem aqui, ó Colecionáveis diário, tá? E aqui nós temos Naufrágios 1 barra 1 de hoje Aí amanhã vai estar de novo Aqui para colocar E também tem os pacotes escondidos Para você pegar Que são aqueles do submarino Que eu ainda não coletei os meus Então depois eu vou Colecionar eles também Então é isso, galerinha Curtiu o videozão aí, ó Já deixa aquele likezão aí Para fortalecer Doitão Conto com vocês E é isso aí, moçada Se você quer curtir mais notícias Como essa, mano Já se inscreve aí Ativa a notificação E é claro, mano Dá essa força para nós E divulga o vídeo Compartilha, beleza? Então vou ficando por aqui Eu sou o Mapontes Fiquem todos com Deus E eu fui!